Você acredita que o Botafogo possa estar por trás desse negócio de um texto, pela visão que ele tem, para levar o Pedro para o Botafogo? Acho. Assim como o Flamengo levou o Pedro para o Flamengo através de uma negociação... Com o Pedro fere, com o Pedro será ferido. É, cara, tem uma coisa do futebol. Eu me lembro quando o Flamengo contratou o William Arão. Eu falei muito isso e claro que os flamenguenses ficaram putos comigo. O Botafogo foi uma briga enorme. Eu falei, olha, quando você contrata um jogador que sai de um clube de uma maneira que não era para ele ter saído, você está contratando um cara e levando vantagem, mas amanhã ele pode sair do seu desse jeito. Você está alimentando... Todos esses jogadores brasileiros que foram pegos nesse esquema de aposta, que estão indo jogar lá na Europa, todos esses clubes europeus são cúmplices. Como é que você vai empregar o cara? Como é que você faz isso aí? Você não sabe nem a punição do cara. Que porra é essa? Está errado, está errado, né, garotinho? Porra! Temos que tratar o errado como errado, né? E a CBF libera? A FIFA? Está tudo certo, é isso? O cara está dando uma investigação aqui e é liberado? E tudo bem? Então, assim, quando você vai contratar um jogador que é... Como é que ele veio? Não, ele saiu do outro clube lá dele com processo judicial, ele saiu meio que contra o clube, ele... Ele vai sair assim com você na hora que apareceu o dinheiro do outro. Você está alimentando isso? Então, quando o Arão, o Flamengo tirou o Arão daquele jeito do Botafogo, eu falei assim, eu não estou discutindo juridicamente. O que eu estou discutindo é que se ele sair daquele jeito do Botafogo, ele pode fazer isso com você. Então, o Pedro, amigo... Tem tudo a ver. Ele pode sair do Flamengo na hora que ele quiser, porque o Pedro vai jogar onde ele quer, tudo bem. Mas se ele tiver que ir, pode ser que ele faça. Você não se importou tanto com isso, né? Porque o Pedro fosse... Quando o Fluminense falou, o Pedro queria ter ido. E ele estava no direito dele. Aí ele foi para fora e tal, não sei o que, voltou para o Flamengo. Mas lembra o Cafu no Palmeiras? Fez a ponta de juventude e tal. Quando o jogador quer ir, ele vai. Não tem jeito, cara. Mulher é bonita quando quer ir. E o jogador quando quer jogar, é foda, mano.